Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje nossa história é esta, Ratinho Manhoso. Mas antes, ajudem o nosso canal, deixem o seu like ou então inscrevam-se. Vamos então à história? Era uma vez um ratinho cinzento que era muito manhoso. Certa noite a mamãe rata cinzenta pôs o filhote no bercinho porque já estava na hora de dormir. Mas o ratinho não queria dormir de jeito nenhum. Então a mamãe rata cinzenta começou a cantar para alinar o filhote e fazê-lo adormecer. E ela cantava mais ou menos assim. Cui, cui, cui! Dorme, dorme, meu fininho, que eu trago um queijinho. Mas o ratinho falou todo manhoso. Eu não posso dormir assim, mamãe. A sua voz é muito fininha. Eu quero que você me traga uma babá para cantar para mim. Daí a mamãe rata cinzenta foi correndo chamar a pata branca. Dona pata branca, venha cantar para o meu filhote dormir. A pata branca foi e começou a cantar. Grá, grá, grá! Dorme, ratinho, que eu te trago um vermezinho. Mas o ratinho reclamou todo manhoso. Eu não posso dormir com essa sua voz. Ela é muito rouca. E a pata branca foi embora ofendida e resmungando. Mas que ratinho manhoso! A mamãe rata cinzenta foi então chamar a sapa verde. Dona sapa verde, venha cantar para o meu filhote dormir. A sapa verde foi e começou a cantar. Guá, guá, guá! Dorme, ratinho, que eu te trago um mosquitinho. Mas o ratinho reclamou todo manhoso. Eu não posso dormir assim. A sua voz é muito grossa. A sapa verde foi embora resmungando. Mas que ratinho manhoso! Então, a mamãe rata cinzenta foi chamar a porca rosada. Dona porca rosada, venha cantar para o meu filhote dormir. A porca rosada foi e começou a cantar. Guá, 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 guá! Dorme, ratinho, que eu te trago um sabuguinho. Mas o ratinho reclamou manhoso. Eu não posso dormir assim. A sua voz é muito fainhosa. A porca rosada foi embora toda ofendida e resmungando. Mas que ratinho manhoso! A mamãe rata cinzenta foi chamar a galinha vermelha. Dona galinha vermelha, venha cantar para o meu filhote dormir. A galinha vermelha foi e começou a cantar. Cocó, cocó, cocó! Dorme, ratinho, que eu te trago um grão de milho. Mas o ratinho reclamou todo manhoso. Eu não posso dormir assim. A sua voz é muito ardida. A galinha vermelha também foi embora ofendida e resmungando. Mas que ratinho manhoso! A mamãe rata cinzenta foi chamar a vaca amarela. Dona vaca amarela, venha cantar para o meu filhote dormir. A vaca amarela foi e começou a cantar. Muu, muuu, muuu! Dorme, ratinho, que eu te trago um capinzinho. Mas o ratinho reclamou todo manhoso. Eu não posso dormir assim. A sua voz é assustadora. A vaca amarela foi embora também ofendida e resmungando. Mas que ratinho manhoso! A mamãe rata cinzenta também foi chamar a arara azul. Dona arara azul, venha cantar para o meu filhote. A arara azul foi e começou a cantar. Ah, ah, dorme, ratinho, que eu te trago sementinhas. Mas o ratinho também reclamou todo manhoso. Não posso dormir com essa gritaria. Sua voz é muito forte. A arara azul também foi embora toda ofendida resmungando. Mas que ratinho manhoso! A mamãe rata cinzenta já estava quase chorando. Porque não sabia mais quem chamar para ninar o seu filhote. Quando na sua frente apareceu a gata ruiva. Muito dengosa, com a sua fita roxa no pescoço. E falou com a voz macia. Dona rata cinzenta, eu soube que a senhora está procurando uma babá para ninar o seu filhote. E, modéstia parte, eu canto muito bem. Não quero que vá sem que eu possa cantar. Posso cantar para o seu filhote dormir? E a mamãe rata cinzenta, aflita como estava, disse. Quero sim, quero sim. Então, a gata ruiva foi lá correndo e começou a cantar baixinho, miando e ronronando assim. Miau, ror, dorme ratinho, que eu te faço um carinho. E desta vez, o ratinho manhoso respondeu sonolento. Agora sim, com esse canto, eu posso dormir. E sua voz é tão gostosa. Mas o ratinho mal teve tempo de fechar os olhos, quando a gata ruiva, zaz, deu um bote e agarrou o ratinho. E já estava quase abocanhando o coitado, quando ouviu um latido assustador. E um rosinido bem medonho. Era Tição, o cachorrão preto, que deu um grande pulo e zaz, botou a gata ruiva para fugir correndo e miando. Salvou o ratinho cinzento, uf, no último momento. E quando a mamãe rata cinzenta chegou correndo, assustada, o ratinho falou para ela, todo sonolento. Mamãe, a voz mais bonita de todos é a dutição, o cachorrão. Fechou os olhinhos e pegou no sono. Durma bem, ratinho manhoso. E esta foi a nossa história de hoje, ratinho manhoso. Gostou? Deixe seu like ou então inscreva-se no nosso canal. Não esqueçam de ir lá ver a Alê no Instagram ou deixe seus comentários aí. Um grande abraço e até a próxima história. Tchau, tchau!